Palavra de Deus Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, quarta-feira 16 de junho, no Evangelho nós presenciamos Jesus Dando o verdadeiro significado de três pilares da espiritualidade de qualquer religião Principalmente para nós cristãos O jejum, a esmola e a oração De fato, para termos uma vida religiosa espiritual A tradição nos ensina que o jejum é um poderoso remédio contra os vícios A esmola ou caridade é o gesto concreto de quem ama a Deus Servindo, amando os mais necessitados E a oração como relacionamento íntimo profundo da criatura com o seu Criador E para que estas três colunas Estas três bases da vida religiosa, da vida cristã Sejam autênticas Nós temos que realizá-las Não com o desejo de sermos agradáveis aos homens, à sociedade Mas sim, realizar estas três atitudes Com um coração totalmente voltado ao Senhor Portanto, que nossa vida espiritual Que a nossa vida de oração De caridade E a nossa vida de jejum Seja toda ela Voltada Não para ter o reconhecimento dos outros Para sermos elogiados E sim Para que o Senhor Que vê até o mais oculto de nós Que vê até o mais escondido Ele nos dê a recompensa que merecemos Peçamos a bênção de Deus Mais uma vez Pela intercessão De São Francisco de Assis O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça sobre todos nós A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Paz e bem Amém